Boa, eu tava falando em off aqui com o Robson, ele perguntou como é que a gente teve a ideia de chamar E aí eu falei, a minha namorada tava vendo o YouTube e ela começou a chorar E aí eu perguntei o que houve, ela me mostrou o teu vídeo no Shark Tank Então vamos começar meio que pelo final da história, pra depois a gente voltar porque tem uma história incrível O Shark Tank foi o que divulgou a tua pessoa pro Brasil inteiro, né? Até então, qual era a tua abrangência? Tu era só um empreendedor, o pessoal não te conhecia ainda Então, na verdade, no ramo em que eu atuo, eu já era bem conhecido por conta de pioneirismo, né? Então nós começamos com alguns produtos, por exemplo, gel cola Hoje todo mundo conhece gel cola, mas eu fiz no banheiro da minha casa esse produto Então eu já era muito conhecido por conta de gel, de pomada, essas coisas Coisas, produtos inovadores pra barbearia que nós começamos Então eu já era conhecido, só que com o programa, aí ficou... Porque as pessoas conhecem o empreendedor ou conhecem o dono de empresa, mas não sabem a história da pessoa, né? Não sabem de onde a pessoa veio, acham que tudo é ganhado ou tudo é dado E aí quando a pessoa conhece a história, a pessoa se identifica Porque ela imagina, poxa, eu posso também, entendeu? Então aconteceu isso e as pessoas se identificaram muito com a minha história, entendeu? E aí depois que tu foi lá no Shark Tank, o... como é que é o nome do cara? O João Apolinário O João, aí ele fez uma negociação contigo, aceitou entrar, né? Que fim levou aquela negociação ali? Então, ali foram... como é que eu posso dizer? Semanas, eu digo até meses, né? De negociação, porque quando ele entrou no negócio, ali no programa Eles não tem noção, né? Do que é e o que não é Então, como foi um valor baixo que eu pedi pra que... Que na verdade eu tava perdido Imagina que você... vou te explicar mais ou menos pra... Pra que você entenda o contexto de tudo Então, a nossa empresa, ela cresceu de uma forma... Eu chamo de puxadinho Então a gente foi crescendo e colocou... A gente tinha um barraquinho, aí foi, fez mais um cômodo, fez mais um cômodo e foi fazendo Só que num momento a gente se perdeu ali Então a gente não tinha um senso de administração Eu tenho a sexta série Na época a pessoa que tava ali comigo também não tinha muita noção de negócio E aí a gente foi crescendo O problema não era dinheiro E nem venda Esse não era o problema O problema era administrativo E nessa de administração a gente não conseguia entender Onde entrava tanto dinheiro e saia tanto dinheiro E aí foi quando a gente começou a se perder nisso E aí eu fui, eu me inscrevi no programa e falei Meu, não é possível que tantas pessoas são ajudadas ali e eu não vou conseguir Então eu falei, meu, vou mandar e vamos ver o que acontece Como é que era que se inscreveram pra internet? Tinha que mandar um vídeo? Como é que era? É, eu tava... eu sempre assisti, né? O programa, né? Eu assistia mais um americano Aí depois começou o brasileiro E apareceu lá, faça sua inscrição Eu fiz inscrição pela internet Falei, ah, não vai chamar mais Acabaram chamando Tá, e aí a preparação pra chegar lá O que que eles mandam? O que que tu tem que fazer? É só aquele pitch mesmo? Que eles mandam tu preparar? Como é que é? Não, tem bastante coisa Bastante coisa, cara O que que tem que fazer? Um maço de documento Mas é assim O principal é Qual é o seu plano de negócio? O que que você quer mostrar? Porque eles lá não sabem de nada Você só manda o que você quer Mas eles no programa O João Apolinário, a Camila, ninguém sabe Então, todo mundo Fica lá esperando Pra ver o que você vai falar E quando Quando eu falei pra todo mundo Que eu ia pedir 5 reais Por 30% da empresa Eu não sei maluco Você tem que pedir mais Tem que pedir 200 mil Tem que pedir não sei o que E tal A empresa vale muito mais Só que o objetivo não era dinheiro O objetivo era Realmente ajuda O know-how do cara É, eu falei Meu, se o João Vem pra mim Não importa se eu vou ficar com 10% ou 1% da empresa O know-how que o cara tem As pessoas que ele conhece Vai levar a minha empresa Em outro nível E a gente vai conseguir Fazer muito mais negócios Então, o objetivo era claro Era esse o objetivo Era só conseguir um cara inteligente Pra organizar a tua empresa Não era de fato A grana que o cara podia botar Não, porque Porque assim, cara Eu comecei do zero Não tinha nada Eu comecei com Menos do que qualquer pessoa tinha Então Pra mim O dinheiro não era importante Então não era o fator principal E foi aí que eu Resolvi Meu, eu vou pedir 5 reais Porque na verdade Era 3 reais Só que como tinha 5 pessoas O João O Shiba E tal Eu falei, não Vou pedir 5, 1 real pra cada um Vai que todo mundo vem Vamos que vamos E aí quando Eu vi, né O vídeo Quando tu fez essa proposta Do 5 reais Por 30% da empresa Eles começam a perguntar Começam a ver o que tem Espremer o suco ali Sim E aí tu começa a falar Da grana que tinha envolvida ali Da dívida Dos impostos e tal Sim Naquele momento que eles começaram A entrar em muita coisa técnica Tu pensou assim Puta, não tá no objetivo Que eu queria Eu só queria o know-how E estão perguntando de dinheiro Exatamente Porque como A minha empresa Realmente Hoje vale muito mais Do que valia antes E já valia muito mais Do que eu pedi Então não era esse O objetivo E Ah, por que você quer 5 reais? Ah, porque Porque 800 pau de dívida Hoje eu enxergo de um jeito 800 mil de dívida tributária Eu enxergo de um outro jeito hoje Antigamente era um monstro pra mim Hoje já não é mais esse monstro Entendeu? Então era coisa organizacional Só que na época não Pra mim era um monstro Imagina se acordar num dia Você Puta, devo 800 pau de dívida Ganho esses 800 pau Mas não sei como pagar Entendeu? Então era basicamente O que eu queria Era que alguém me ajudasse Falasse Meu, pega Você ganha aqui Você faz isso E você vai conseguir Entendeu? E aí ele te ajudou nisso Depois do programa? Então, ele tem uma equipe Muito boa, né? Ele tem o Eduardo O Marcelo São caras, meu Totalmente competentes São caras muito bons Eles fizeram um desenho Pra mim Inclusive eu uso esse desenho Eu acho fantástico Não deu certo A matemática que eles fizeram Pra entrar no negócio Mas pra mim funcionou bastante Então eles me ajudaram pra caramba Eu não posso dizer que não Então tu teve Tipo Consultorias Do pessoal te explicando E dizendo O que tava rolando na empresa E tal E a partir daí Tu conseguiu Conseguiu resolver o problema Dos impostos? Porque é muito complicado Isso sim Só que Uma coisa Uma coisa importante Eu vi Da onde tava saindo o dinheiro Eu vi Onde estava indo o dinheiro Que era o principal O principal negócio E o negócio Não era O imposto O negócio era Da onde tava saindo E como estava saindo Então um exemplo Eu tenho um produto Que é um carro-chefe A pomada Um exemplo E esse produto era Imagina que você vende 30 mil pomadas dessa Ou 50 mil pomadas dessa E você não consegue Ganhar dinheiro com ela Então Aí eu fui atrás Do que que tava me causando isso E era produção Era produção Embalagem Uma série de outras coisas Preço Precificação errada Então Essas coisas me ajudaram A conseguir alavancar Ah, entendi Então A construção do preço Daquele produto Tava errado Não só a construção Mas a construção fabril Então Desde Desde A fabricação do produto Matéria-prima Embalagem Rótulo Tampa Todos os tipos de coisas Tava tudo errado Mas tava errado Porque vocês desconsideraram O valor tributário Porque ele é muito complexo De entender, né Tá sempre perdido Como empreendedor Imagina aqui, ó Você tem aqui essa garrafa Tem um custo isso aqui Então você imagina Que você compra ela Por um real Em Num atacadista Pô, o cara Tem embalagem Tem o rótulo Tem a tampa Tem o produto Tem o lucro Do lugar que você comprou Tem o lucro da fábrica Que fez isso daqui Então tem que ter um custo Só que assim Se ele gastar Dez centavos a mais Na embalagem Se ele não tiver preparado Pra segurar esses dez centavos Ele vai ter que te repassar Que era o que acontecia comigo Eu não repassava Entendi E aí no final das contas A minha embalagem O meu rótulo O meu produto Saia muito caro Pelo preço que eu vendia Então eu consegui ajustar Esse preço Consegui ajustar Todas as outras coisas E todos os outros itens Consegui ser mais competitivo No mercado E consegui fazer com que Ao invés de eu vender Cinquenta mil Eu vendesse Cento e cinquenta mil Entendeu? Mas como é que isso Tudo se reverteu Em imposto De ver pro governo Porque esse foi O grande lance ali Que eu vi Principalmente nos comentários Da tua participação Muita gente falando Ó, o sistema tributário Do Brasil é uma merda A receita é uma merda O empreendedor Tá sempre fodido Porque não consegue Ser a chave Como é que isso se reverteu Numa dívida pro governo Então Porque na verdade Qualquer empresa Qualquer empresa É dividida por três Você tem lá A parte de funcionário Você tem a parte de custo Você tem O lucro da empresa Mas você tem a parte Tributária Que é Um terço da parte De tudo Vai pro governo Então isso Como é que você vai Se preparar pra isso Não sabendo fazer isso Como é que você se prepara Eu não tenho preparo pra isso Hoje eu tenho pessoas Que fazem Mas antes eu não tinha Nem pessoas E nem sabia fazer Então você imagina Um despreparado Ganhando um milhão por mês Sem saber aonde pôr o dinheiro Então não tem Você não tem Ninguém te ensina A fazer isso Sim Ninguém Não tem um lugar lá Não tem Sebrae da vida Não tem escola nenhuma Que te ensina A fazer um negócio desse E aí você imagina Um cara que começou Com zero Aparece lá Ganhando Duzentos pau Trezentos pau por mês E tem que E pagar o imposto Como Como que você faz Pra pagar Uma coisa que ninguém Te ensina Que você tem que Dividir aquilo ali Entendeu E assim Esses ajustes É que são difíceis Então muitas pessoas Sofrem Justamente por conta Desse tipo de ajuste Porque estão despreparados Então você imagina Igual essa pandemia Muitas pessoas Começaram a fazer Gelinho dentro de casa Começaram a fazer Vender bolo Vender isso Vender aquilo Imagina se isso Se torna uma indústria Esse cara Que era empregado Era um funcionário De uma empresa Que ganhava Mil e quinhentos reais Ou dois mil reais Daqui a pouco O cara se vê ganhando Cinquenta mil reais O cara tá preparado Pra saber como que paga as coisas Não tá preparado E ninguém te ensinou isso E claro Vai ter o economista Que estudou Vai ter o cara Que teve oportunidade Mas o cara Que trabalhava de empregado Lá assalariado O cara não tá preparado E é isso Que foi a minha dificuldade E meio que o sistema Ele acaba te punindo Por tu ter prosperado Exatamente Que tu tiver uma situação horrível Porque tu conseguiu Fazer aquele negócio funcionar Exatamente Imagina Imagina que a gente Funciona De um jeito Que não funciona Então você Fez um cálculo errado O governo Tá nem aí Eles não querem saber Se você Se preparou Ou você não se preparou O problema é seu Você tem que pagar E acabou E fim de papo E teve uma história também Que tu teve que escolher Não pagar o imposto Pra poder pagar o resto Então Esse daí É onde começou O problema dos impostos Porque o que acontece Quando eu comecei Quando eu comecei A A ver O meu negócio Como realmente um negócio Porque o meu objetivo Era simples Quando eu comecei a fazer isso O meu objetivo era assim Eu quero 100 clientes E uma fiorina Então você imagina Pô 100 clientes E uma fiorina Porque eu fazia conta Eu trabalhava de motoboy Ganhava 500 reais No emprego Das 7 da manhã Até o meio dia E ganhava outros 500 reais Do meio dia Às 6 da tarde Então eu ganhava Mil reais por mês E um tanque de gasolina Por dia Então beleza Pô Mil reais Aí você se vê Num negócio Que você tem 100 clientes Cada cliente Que compra ali Uma média De 100 reais Então você tem 10 mil reais Ali de Mais ou menos Ali de venda E ali vai te dar Vamos falar que não dê nada Dê 50% de lucro Você vai ter 5 pau na mão Que você vai ter Pô 5 pau Eu ganho mil Então E eu tenho uma fiorina Então Pô Eu compro uma casa Eu compro um apartamento Entendeu Eu compro uma casa na praia Com isso E aí foi onde foi prosperando E a gente Foi Só que eu me vi com 800 clientes Eu atendendo 800 clientes E aí eu tive que escolher Em uma hora Eu tinha uma pessoa Que começou comigo E eu escolhi Essa pessoa Pra tomar conta Desse negócio Então o que que eu fiz O produto custava 1 real Eu coloquei 1 real e 30 Exemplo Só exemplo Coloquei 1 real e 30 Falei A partir de agora Você ganha 30 centavos E eu vou fazer a indústria Então eu montei um lugar Montei toda a estrutura de indústria Sem conhecer nada Imagina só Que eu tinha um produto E eu tinha que ter Anvisa Tinha que ter CETESB Tinha que ter Bombeiro Tinha que ter Uma pancada de documento Então até Ibama Você tem que ter Uma indústria de cosméticos Pra que eu não sei Mas tem que ter Você tem a ver com teste animal Essas coisas? Não Não tem Eu certeza que não Eu te garanto que não tem Eu certeza E aí eu montei Uma estrutura pra isso Tá bom Montei a estrutura Abri empresa Fiz tudo Pedia Anvisa Quando chegou lá Anvisa falou assim Não, essa estrutura não serve Simples assim Não, não serve Você tem que mudar daí Se você quiser continuar Eu falei Mas eu construí isso daqui Problema seu Simples assim E aí essa pessoa Já tava tomando conta Da distribuição Já tava ganhando dinheiro A gente já tava indo E eu construí um outro lugar Porque Pra você ter uma ideia Se a pessoa tem um preparo Jamais o cara vai lá E vai gastar o dinheiro Construindo O cara vai lá Aluga um espaço Não funcionou Vai lá Aluga outro espaço E acabou O problema Vambora Só que não Na época Eu tenho um terreno Comprei outro terreno Vou lá Vou construir E vou fazer Fiz certo Só que a gente não sabe Que a Anvisa vai lá Uma vez por ano Duas vezes por ano E nunca vai Na verdade Só que você precisa De outras legalizações antes Igual eu falei CETES Bombeiro IBAMA Cetidão Dos solos Cetidão ambiental Não sei o que Um monte de coisas E quando eu consegui Toda essa documentação Já se passaram Cinco anos Entendeu Então eu consegui Toda a legalização Da minha empresa Em cinco anos Mas enquanto isso Eu tava trabalhando Mesmo ilegal Eu tava trabalhando Então eu não podia parar Porque se eu parasse Parou Mas Pela legislação Você tem que parar O cara não pode parar Pra esperar se tá legal Senão o cara morre de fome Mas não parei Sim E foi isso que causou O problema E aí quando eu consegui Todas as legalizações E tal tudo Esse cara Que é o meu distribuidor Que era o meu distribuidor Ele simplesmente Me devia Seiscentos e oitenta mil Não me pagou E esse seiscentos e oitenta mil Tinha gerado Mais ou menos Uns trezentos e poucos mil De impostos E ele não me pagou Montou uma outra marca Pra ele E eu fiquei Sem clientes Sem Sem grana Devendo toda essa grana Me vi de um dia pro outro Sem dinheiro nenhum Tendo que pagar fornecedor E reunir todos os fornecedores E ter que fazer tudo de novo Começar de novo Não era do zero Porque eu tinha um conhecimento Tinha a fábrica Tudo Tinha as marcas Porque as marcas Já eram minhas Feitas tudo Com registro No NPI E tal Mas Eu me vi Da noite pro dia Sem nada E com o imposto pra pagar E com o imposto pra pagar E com a dívida E com os fornecedores Então nesse momento Eu tive que escolher Ou eu pago o imposto Ou eu pago o fornecedor Ou eu continuo a minha vida Porque se não Eu tava ferrado E aí foi isso que te levou Pro Shark Tank? Não, não Isso aí foi em 2013 Eu fui no Shark Tank em 2017 Mas que em 2017 Quando tu foi lá Essa dívida ainda tava em pé, né? Então, essa dívida de 800 Eu já tinha pago muito dinheiro dela E aí ela era 350 380 Ah, ela foi Entendi Então já tinha um pouco Aí aumentou um pouquinho E aí foi indo E foi passando os anos Quando eu vi Já tava devendo um milhão Paguei um monte de dinheiro Mesmo assim Parcelei, paguei Mesmo assim O negócio só crescia Não parava de crescer E tu conseguiu Encerrar essa dívida? Graças a Deus E como é que foi Pra encerrar essa dívida? Parceladinho Parcelado Parcelado E é juros sobre juros Sobre juros Mesmo parcelando Deve ter juros É juros da vida inteira, cara Isso aí não para Caralho Quando é que tu encerrou Essa dívida com o governo? Então Em 2017 eu fui Em 2018 A gente parcelou E a gente veio pagando, né? Veio pagando Veio pagando aos poucos E fui indo Mas terminou recentemente? Tá terminando agora Tá terminando agora? Tá terminando agora Maravilhoso, maravilhoso